Fala galera, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto tempo adura em média uma forma de silicone. Então antes de começar o vídeo, dê um like se você não é inscrito, se inscreva no canal, convide seus amigos sem enrolação e se embora para o vídeo pessoal. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês mais ou menos quanto tempo adura uma forma de silicone, é isso mesmo. Às vezes vocês estão querendo comprar sua forma de silicone e fica em dúvida por não saber manusear ou até mesmo quanto tempo ela dura. Então pessoal, eu juntei algumas formas de silicone minhas já, que eu comprei já há três anos atrás e vou mostrar para vocês como ela está, tá galera? Olha para você ver, começando aqui, eu vou começar com essa forma aqui. Está vendo essa forma aqui pessoal? É uma forma ondulada, muito top, olha para você ver. Essa foi uma das primeiras formas de silicone que eu adquiri, tá pessoal? Aqui em cima vocês vão ver aí o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo do canal mostrando eu instalando as placas de gesso 3D com essa forma há três anos atrás, que é um vídeo que tem ajudado mais de um milhão de pessoas, tá pessoal? E não só isso, muitas pessoas estão agradecidas por ter assistido esse vídeo porque não tinha noção nenhuma de como está colocando a sua placa de gesso 3D na parede. Então, você, dê uma olhada nesse vídeo para você ver, tá? Eu vou estar deixando o link desse vídeo na descrição do vídeo abaixo. Então, três anos atrás, olha como está a minha forma ainda pessoal. Olha aí, ó. Tá? Ela está em perfeito estado ainda, tá? Ó. Muito boa. Dá para ainda trabalhar bastante com ela. Dá para fazer bastante placas, tá pessoal? A segunda forma que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É essa aqui, ó. Olha essa outra forma, tá? Essa aqui, ó. Muito top essa forma, tá pessoal? Ó. Tá em perfeito estado. Três anos atrás, o link do vídeo que eu fiz, tá aqui abaixo. Já fiz sorteio de uma forma dessa para os inscritos. Ela é muito bonita, essa forma. Essa forma, essa forma aqui é de silicone. Olha para você ver, tá? Tá em perfeito estado. Não estragou nada ainda. Isso porque você tem que saber manusear. Se você souber manusear, e também lembrando que você tem que saber na mão da pessoa que você compra, tá? Sempre compre as suas formas com indicação. Porque você comprando com indicação, você não vai passar raiva, tá? Se você comprar as suas formas com indicação boa e com material bom, você pode ter certeza que ela vai ter uma durabilidade maior. Tem três anos que eu comprei essa forma e ela ainda está em perfeito estado. Na verdade, essa aqui não foi comprada. Essa aqui eu mesmo fiz, tá? O link está na descrição do vídeo que vocês podem estar vendo. Então, para você ver que dá para mim usar ela há bastante tempo ainda. E tenho essa outra aqui, ó. Que essa aqui já tem dois anos e pouco. O que que aconteceu? Essa aqui, essa aqui eu comprei de um outro fabricante, tá? Então, por causa disso que eu falo com vocês. Vocês tem que saber na mão das pessoas que você compra. Essa aqui, já tem dois anos, ela ainda está boa. Mas o que que acontece? Ela já está um pouco mole, tá? Dependendo do tempo ou da pessoa que você comprou, né? Algumas formas, eu acho que é por causa do produto que eles colocam demais. Com o tempo, ela vai ficando mole e vai soltando um olhinho, tá pessoal? Mas, mesmo assim, dá para trabalhar muito bem. Dá para você fabricar suas placas de boa, colocando ela em cima de uma cerâmica, tá? Então, só para você ter uma noção aí, de algumas formas, a minha. Olha essa aqui, ó. Está vendo aí, ó. Mosaico que está vestindo. Já tem mais de ano. Dá para me trabalhar de boa com ela. Ela ainda está começando a ficar meio mole, mas dá para manusear de boa. Uma outra aqui, tenho essa aqui, ó. Essa aqui é uma que já tem mais de três anos, mais de três anos que eu tenho ela. Ela ainda dá para trabalhar. Ela está, ela só ficou um pouco meio mole, tá? Mas, igual eu falei com você, você colocando ela em cima de uma cerâmica e seguindo o esquadro da cerâmica, dá para você fabricar de boa. Uma forma dessa ainda, você consegue fazer ainda mais de quinhentas a mil placas com ela. Sem dar mão de obra, tá, pessoal? Muito boa mesmo. E muito mais, pessoal. Tem muitas formas. Tem essa aqui, ó. Essa colina aqui é top, linda demais. Tem vídeo no canal aí dela. Olha, ela está novinha. Sabe a diferença que aconteceu com o silicone? Que eu não sei também se algum de vocês souber, vocês podem estar me falando que ela ficou cheio de pinguinho preto, tá vendo aí, pessoal? Mas, ela ainda está boa. Ela dura muito tempo, tá? Para você ver, tem bastante tempo que eu tenho ela, tá? E tem vídeo aí antigo dela no canal, que tem rentabilizado muito. Então, só vou mostrar para vocês algumas das minhas formas. Tem essa aqui que eu comprei há três anos também atrás. Olha aqui. Essa aqui é uma forma aí de sanca. Olha para você ver aí, ó. Está vendo aqui, ó. Está muito boa. A diferença aí que aconteceu com ela é que ela rasgou, tá? Eu fiz até um vídeo mostrando para vocês. Mas, ainda dá para mim fazer bastante forma com ela, tá? Vou mostrar para vocês aí algumas das minhas formas aqui de silicone que ainda já tem muito mais de anos e alguns que tem alguns meses. Olha aqui para vocês verem, ó. Está vendo aí, pessoal? Essa aqui tem três meses e pouca. Ó. Essas aqui são tudo já mais de ano. Ó. Essa aqui, ó. Já tem muito tempo. Pode ser ver. Né? Eu nem lavei ela porque eu uso ela para fazer cimentícia, que é a mini gravata. Essa aqui já é nova. Essa aqui já tem um ano. Para você ver que ela está novinha. Ó. E aí vai, pessoal. O vídeo de hoje é esse, só para mostrar para vocês aí mais ou menos quanto tempo que ela dura uma forma de silicone, né? Qualquer dúvida você deixe no comentário abaixo aí que assim que possível eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? E se você interessar se está comprando sua forma de silicone, o site vai estar aí embaixo aqui para você estar clicando. Estamos com um site novo aí de venda de silicone, tá? Creio que muitos de vocês vão gostar e no site já vem aí mostrando as medidas e o tamanho da placa para vocês estar adquirindo, beleza? Então, pessoal, se você quer saber mais sobre decorações, não esquece de estar dando uma olhada aí nos meus vídeos do canal. Tem muitos vídeos informativos que vai ensinar muitos de vocês a estar fabricando suas placas de gesso 3D e até mesmo instalando. E também não só isso, você pode estar indo no canal da Cleia Decorações para quem está aí, ou já começando agora, quer aprender a fazer uns lindos vasos no canal da Cleia Decorações tem opções boas para você estar fazendo o seu vaso de gesso, tá? E você quer saber mais aí sobre decorações em 3D? Faça uma visita aí no canal do Decore com o Ney, o cara é top, tá? O cara ensina direitinho e mostra as decorações top, que só ele sabe fazer. E não só ele, tem aí também meu amigo Edinaldo, artista por estratégia, que sempre está passando dica top aí no ramo da área do gesso 3D, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e achar que eu sou merecedor, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus. Abraços! 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 Abraços!